Olha aí, não é novidade para ninguém que eu cultivo mamões, né? Eu faço até o experimento com fertilizantes naturais e vez em outra cai um mamãozinho aqui dentro desse processo, né? Aqui, ó, aqui um pedaço de um mamãozinho pequeno e aí limpando aqui essa área encontrei esse aqui e olha só que curioso que eu achei nele, nele, aqui, ó, deixa eu colocar uma luz, uma luz aqui e num desses que eu juntei, olha o que eu achei, um devorador, né? Que são esses gastrópodas, esse mamãozinho estava lá no chão, estava já entrando em decomposição e a ajuda aqui, ó, desses gastrópodas que fazem o equilíbrio do ecossistema. Então, olha que interessante, eles vão se alimentar desse mamãozinho e vão tirar, ajudar e vão ajudar a manter o equilíbrio do ecossistema. Depois, os fungos, eu vou jogar ali naquele canteiro, novamente, e vão ajudar os fungos. Aliás, depois os fungos vão fazer o resto do processo, né? Vão fazer a decomposição. E aqui nesse canteiro, nós temos muito fungo aqui, olha. Então, os gastrópodas, eles são consumidores. Olha aí. Que imagem muito linda para fazer em um dia nublado como hoje. E aqui nesse canteiro, temos muitos fungos. Eu descobri esses aqui, olha. Aqui, ó. Aqui são lindas, né? Mas tem esses aqui, olha. Eu achei linda a coloração deles. Aqui, olha. E eles vão decompor, mantendo o equilíbrio. A ecologia... Uma aula de ecologia aqui no meu canteiro. Hoje eu também tenho pimenta, olha. Só qual é o adubo que eu uso aqui? Da minha composteira. Aguardem mais vídeos, mais instruções, mais dicas. De um ecossistema, um micro ecossistema como esse. Em equilíbrio, tá bom? Ah, vou dar um brinde aqui para vocês. Olha aqui, uma das minhas orquídeas. Olha aqui, ó. Toda florida. Aqui, um tronco. Eu tinha um outro mamoeira aqui e foi cortado. Aí eu não vou desperdiçar nada. Coloquei elas aí. Tá bom. Esse aí é o brinde de outros. Isso aqui é... Chamam também essa aqui de orquídea estrela. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe.